Presidente da Câmara dos Deputados, meu amigo Artulira, Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, nosso Vice-Presidente da República e Ministro Geraldo Alckmin, aqui presente, Ministro Fernando Haddad, aqui presente, Ministra Simone Tebit, na pessoa de quem quero cumprimentar os demais Ministros de Estado aqui presentes nesta solenidade, Deputado Baleia Rossi e meu querido amigo relator Agnaldo Ribeiro, na pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os parlamentares no dia de hoje, nessa sessão histórica do Congresso Nacional, estamos entregando, Sr. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira reforma tributária idealizada, debatida e aprovada em regime democrático. É, sem dúvida, um dia histórico, Presidente Rodrigo Pacheco e Vossa Excelência têm a graça de Deus de presidir esta sessão. A promulgação da emenda constitucional tem lugar garantido na história, pois consolida um novo pacto entre o povo e o Estado brasileiro, por meio do qual avançamos na direção de um Brasil mais justo e próspero, com potencial para transformar o dia a dia das pessoas. Uma transformação, aliás, ministro Haddad, que já começou. Cinco dias depois da aprovação final da reforma tributária, as agências de classificação de risco já começaram a reconhecer e a subir a nota de crédito do Brasil, deixando o Brasil a poucos passos de reconquistar o grau de investimento do nosso país. O que motivou uma nova alta no Ibovesta pela terceira vez em menos de uma semana, quebrou seu recorde histórico de pontuação. Fechamos o ano com dólar em queda e uma previsão de crescimento de 3,1 do PIB, o que permitirá ao Brasil se tornar a nona economia do mundo, segundo o próprio FMI. Eu não estaria ajudando a escrever esse capítulo da nossa história se não fosse a confiança recebida do presidente Rodrigo Pacheco, referendada pelo presidente da CCJ, Davi Ocolumbre, para que eu assumisse a relatoria dessa matéria no Senado. Muito obrigado, Vossa Excelência, pela confiança. Desde a redemocratização, era consenso que uma reforma tributária se fazia absolutamente necessária para o nosso país. Nunca antes, na história desse país, como diria o presidente Lula, havíamos conseguido, como agora, superar os desafios históricos para que as boas ideias saíssem do papel. Hoje, finalmente, podemos comemorar. O Brasil agora contará com um novo sistema tributário, que garantirá mais do que uma simplificação tributária sobre o consumo e coloca um ponto final nesse verdadeiro manicômio tributário, do qual o Brasil foi prisioneiro nas últimas décadas. Garantimos a segurança jurídica necessária para a construção de um novo ambiente de negócios, dando fim à cumulatividade de impostos. É essencial para a indústria nacional voltar a ser competitiva e ainda contribuímos para o equilíbrio federativo. Estimativas da Fazenda indicam que esse novo ciclo de prosperidade será capaz de assegurar um crescimento adicional da economia de pelo menos 12% na próxima década. O suficiente para criar 12 milhões de novos empregos e promover um aumento médio da renda dos brasileiros de cerca de R$ 470. O texto promulgado hoje é fruto de um trabalho coletivo e democrático, que teve início na Câmara dos Deputados, a partir da PEC apresentada pelo deputado presidente do MDB do meu partido, Baleia Rossi, que passou por um amplo debate nacional e avançou graças à determinação do presidente da Casa, o deputado Arthur Lira, e ao trabalho do eminente relator Agnaldo Ribeiro. Nosso reconhecimento publicamente ao trabalho de ambos e da Câmara dos Deputados. O sentimento de urgência acompanhou a tramitação da reforma no Senado da República, que contou com o apoio técnico do Ministério da Fazenda, através do ministro Fernando Haddad e do secretário Bernardo Api e também do Tribunal de Contas da União. Durante 120 dias, exerci a exaustão a nossa capacidade de ouvir os mais diferentes setores da economia, governadores, prefeitos e todos que quiseram contribuir para esse debate, em especial nossos colegas senadores, como os da CAE, que criaram um grupo de trabalho por determinação do presidente Wanderlán Cardoso e coordenado pelo senador Efraim. A todos, o meu muito obrigado. Nossa democracia, a negociação política, é o único caminho para o entendimento. Assim, o ótimo é o que é viável. E a nossa reforma é o ótimo, porque foi o viável. Portanto, essa não é uma obra perfeita. Tampouco servirá de cura para todos os males do Brasil, mas representa um avanço histórico em relação à realidade que vivemos hoje. Procuramos reduzir a cobrança de impostos sobre produtos essenciais, como os da cesta básica nacional, superando, dessa forma, a distorção no consumo básico. Incluímos a previsão do chamado cashback, que consiste na devolução do imposto para as famílias de baixa renda, como no consumo, por exemplo, do gás de cozinha e da energia elétrica. Incluímos ainda uma trava que impede o aumento de tributos. Por esse dispositivo, a reforma garante que a sociedade não fique mais à mercê da sanha arrecadatória de Estado e governantes de plantão. Outra inovação importante consiste na avaliação, a cada cinco anos, do custo-benefício da redução de alíquota que tenha sido concedida a produtos e serviços da área de educação, saúde, transporte, entre outras. O novo modelo tributário também tem entre os seus pilares a justiça social, protegendo, sobretudo, os mais vulneráveis. Ressalto ainda o acordo que garantiu a manutenção da Zona Franca de Manaus, principal alicerce da economia do meu Estado, que emprega meio milhão de trabalhadores e pode ser considerado o mais bem-sucedido programa de conservação ambiental do planeta, responsável pela manutenção de 97% da floresta em pé no Amazonas. A tudo, muito obrigado ao Congresso por esse reconhecimento. O próximo passo será a regulamentação, que estimamos ver aprovada já no próximo ano, para que as mudanças no sistema tributário comecem a ser implementadas a partir de 2026. Confio no potencial dessa reforma tributária para promover o desenvolvimento e a justiça social. Assim, encerramos 2023 com a democracia brasileira, demonstrando mais uma vez a sua resiliência após o início do ano conturbado e o Congresso Nacional, deixando uma contribuição histórica para as futuras gerações. Muito obrigado.